Pois é, Adhemar, eu pretendia voltar pra casa. O ano passado eu comecei a letra voltando pra casa. Bem no início do ano, eu comecei a escrever a letra de música voltando pra casa, que já está rodando aí. E teve um momento que eu fui pra Porto Alegre visitar minha filha, e no sábado à tarde anunciavam churrasco, festival do churrasco, churrasco e tal, no Parque da Harmonia. Lá em Porto Alegre. Lá em Porto Alegre. Aí eu disse pra minha filha, ó, amanhã eu vou comer carne, vou comer carne da Lagoa Vermelha, com certeza, né? Sim. E aí fui pro Parque da Harmonia e vi a grandiosidade do Festival do Churrasco. Tinha um banner bem grande lá, festival, não me lembro qual era a edição do Festival do Churrasco. Mas não era o primeiro, né, o ano passado. E aí eu participando, procurando, né, alguns amigos, tem que ter alguém de Lagoa Vermelha, né? E aí vi grupos de argentinos, de uruguaios, fazendo churrasco, do jeito deles, da moda deles. Cada um do seu jeito, do seu estilo. Fazendo churrasco, chilenos, enfim, de Passo Fundo, de Bagé, de Santa Maria, de Porto Alegre, de todos os municípios. Não vi ninguém de Lagoa Vermelha, pra minha surpresa, o meu espanto. Ninguém de Lagoa Vermelha mexendo com churrasco lá. Daí comecei a indagar. Mas como é que é o Festival do Churrasco? É, vai ter uma premiação, melhor carne, melhor isso, melhor tempero, mais... Melhor corte. É, e aí eu almocei, eles, cada grupo desses que eu citei, podiam servir até 15 almoços. Até 15 pessoas eles atendiam. Não podia mais que isso, cada grupo, porque tava fazendo parte de uma... Tinha uma comissão julgadora lá que tava fiscalizando. Enfim, aí, por volta de 16 horas da tarde, começou a entrega de premiações, né? Eu voltei pra casa, eu morava em Caxias ainda, voltei pra casa, de vez em quando parava com a caminhoneta, escrevendo tudo aquilo que eu vi lá nesse Festival do Churrasco. Como as músicas... Deu uma de observador. Exato. Como as minhas letras de músicas, eu parava e vinha as ideias e eu ia botando no papel. Em novembro, saiu o título de Lagoa Vermelha, Capital Nacional do Churrasco. Eu peguei meus papéis, que eu havia escrito, e comecei a escrever de novo. Daí, com preocupação, de tudo aquilo que eu vi em Porto Alegre. E falei pro patrão Alessandro, da minha preocupação, do que tudo aquilo que eu vi lá em Porto Alegre, e dizendo pra ele, Alessandro, tu é o pai da criança, porque você conduz o rodeio, dentro do rodeio tem a festa do churrasco. Quem sabe você trabalhe pra desmembrar o Festival do Churrasco, cria um novo calendário, um novo evento pro calendário do município, e tira, desmembra. O rodeio anda com as próprias pernas, é grandioso por si só. Ele disse, ah, tu viu, a festa do churrasco é que nos consegue verba. Eu disse pra ele, mas homem, eu, dirigente da Corsã, ajudei a liberar verba de 150 mil pra o rodeio Campo dos Bugres. O rodeio Campo dos Bugres não é maior que o nosso rodeio da Lagoa Vermelha. Ele é grandioso o parque só, né? Que tem condições, é fechado, tem cobertura, tem tudo, né? Mas não é maior que o nosso rodeio. E foi liberado, só da Corsã, foi liberado 150 mil. Por que que o rodeio da Lagoa Vermelha não vai conseguir? Só da Corsã, tem as outras autarquias que você consegue também. Aí, enfim, falei com ele e tal, ele disse que ia ver pra montar uma comissão e tal. Em janeiro eu vim embora pra Lagoa Vermelha. Cheguei aqui, vi que não tinha nada, não estava acontecendo nada nesse sentido. A minha preocupação continuava. Fui falar com o nosso prefeito, Gustavo. Mostrei da minha preocupação, falei pra ele, tudo que eu vi em Porto Alegre, no Festival do Churrasco de Porto Alegre. Diz pra ele, prefeito, agora que você está indo na Expo, lá em Não Me Toque, já veja a possibilidade de desmembrar o Festival do Churrasco. E ele disse que estava inclinado a fazer isso. Eu disse, então já veja lá com os empresários. E traz de lá máquinas e implementos agrícolas pra botar, fazer um Festival do Churrasco com alguns quitutes. Bota máquinas e implementos agrícolas, agência de carro, o pessoal moveleiro, enfim. Faz uma espécie de exposição, mas com o título de Festival do Churrasco. E até agora, eu penso assim, Porto Alegre saltou na frente e está anunciando capital mundial do churrasco. Se eu já tinha a preocupação, isso tudo que eu estou falando é opinião minha. Opinião pessoal. O que eu penso disso tudo. Eu, Benhur Toledo, que sou conhecido como músico, eu sou conhecido em Lagoa Vermelha pela música lagoense e como cantor. Eu não sou conhecido diretor, dirigente da Corsã. Não. Sabe, pelos meus feitos. É só Benhur músico. Esse é o valor que eu tenho em Lagoa Vermelha. Mas hoje, já que eu estou falando assim, descontraído, vamos fazer umas comparações. Mas eu hoje faço parte, e os meus queridos companheiros do Conselho de Cultura, que me perdoem se eu falar bobagem. Mas é só o que eu estou pensando da minha estada em Lagoa Vermelha novamente. Eu hoje faço parte do Conselho de Cultura. De Lagoa Vermelha. Isso, de Lagoa Vermelha. Antes, como dirigente da Corsã, eu decidia sobre milhões de investimentos. Hoje, eu me sinto assim, no Conselho de Cultura, decidindo sobre uma fissura, uma infiltração no prédio da Casa da Cultura. São pensamentos bem caseiros, de cidade interiorana. Cidade interior pensa. Não estou dizendo que pensa pequeno, mas tem limites. Então, a gente não consegue avançar. Não consegue pensar grande. Pode até pensar algumas pessoas, pensar grande, mas o limite nos impede de seguir adiante. Então, por isso que eu vejo que nós estamos sentados em cima do título. Estamos sentados em cima da capital nacional do churrasco. E ninguém nos tira. Claro, ninguém nos tira. Só pode abocanhar, ofuscar, como o Porto Alegre está fazendo. E você pensa... Você acha que o título de capital mundial do churrasco por parte de Porto Alegre pode ofuscar a Lagoa Vermelha? Sim. Na condição de capital nacional do churrasco? Sim, sim. Eu penso assim, fazendo comparações. Lá, o prefeito Sebastião Melo, ele grita aos quatro ventos tudo que ele quer fazer e que está fazendo. E ele já disse que vai ter lá em Porto Alegre, estão criando uma universidade do churrasco. Um museu do churrasco. A RBS está por trás desse festival do churrasco. E não é a primeira edição. São várias edições que já vêm acontecendo e cada vez maior. E é capital do Estado. Entende? Eles não estão errados em pensar grande. O poder de fogo lá é muito grande. Mas com certeza. Nós somos do interior. Nós podemos pensar grande e querer grande. Só que precisamos agir. Precisamos cacarejar. Se a galinha põe o ovo e diz que botou o ovo, nós temos que cacarejar. Porque senão nós vamos perder. Eu ouvi ontem a nossa enciclopédia campeira. É o meu ídolo. Meu ídolo. Doutor Oscar. Doutor Oscar Grau. Eu ouvi ele ontem. E eu não... Olha, eu assino embaixo tudo que ele falou ontem. Porque eu falei e repito, é meu ídolo. Quando a gente passa por uma pessoa assim, Lagoa Vermelha, e tem várias pessoas com o quilate do doutor Oscar, nós devíamos sempre reverenciar aquelas pessoas. Não esbarrar e dizer só um olá, um bom dia e nada mais. Não. Tem que reverenciar. Por quê? Porque é uma pessoa que carrega... É o que eu estou dizendo. Uma enciclopédia campeira. Viva. É a biografia de Lagoa Vermelha. Viva. Andando pela rua. Essas pessoas têm que falar, têm que construir. Nós temos que ouvir essas pessoas. Essas pessoas têm como fazer. Ainda há tempo de fazer uma grandiosidade, se tornar uma grandiosidade, a nossa festa do churrasco. Por quê? Porque tem que fazer como o doutor Oscar falou. A história de como começou isso tudo, Porto Alegre não tem. O corte da carne, Porto Alegre não tem. Os animais tratados a pão de ló, mas com o melhor pasto, Porto Alegre não tem. Mas isso é questão de tempo. Tu acha que eles não virão aqui buscar essas informações todas? Se eles querem ser capital mundial, eles vão buscar onde é melhor, eles vão buscar e vão fazer. Então, o que nós temos que fazer? Levantar, sair, tirar a bunda da cadeira e começar a trabalhar para tornar a nossa festa nacional do churrasco grandiosa. Com história, tem pessoas em Lagoa Vermelha que podem construir essa história. Tem tudo para fazer um festival grandioso do churrasco. Então, nós temos que deixar as vaidades de lado e dar atenção para essas pessoas. Essas pessoas têm condições de fazer o nosso festival do churrasco ser o melhor. Então, nós temos que fazer o nosso festival do churrasco ser o nosso festival do churrasco ser o nosso festival.